Eu tenho um gosto particular. Nossa. Não, você conhece, inclusive. O que é, pelo amor de Deus? Eu gosto de procurar canais peculiares no YouTube. Ah, sim. Você estava meio dormente, mas agachou um... Antes eu era muito ativo nisso. Eu achava uns canais que eram... Canais bizarros. Eu não quero dizer bizarros, porque eu vou falar do canal mais recente. Cara, olha só, é como se fosse um quadro do Monty Python, cara. Presta atenção. Ó, que sério. Olha só, é exato. O Monty Python, tudo era sério. Tudo era levado a sério. Você tem um canal da Leda Naga. É um avatar da TV brasileira, com aquela voz fumante, né? E aí, o canal é Ela Cozinhando Sentada. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, me atraiu na hora. Eu falei, não, 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 agora eu vou. E o título era assim. Brownie. O título do vídeo é Brownie com 3 ingredientes. Eu falei, porra, inacreditável. Que Brownie é esse que leva só 3 ingredientes? Aí eu abro o vídeo. Olha isso, cara. Isso é um vídeo, tipo, sabe? O Monty Python não era de ouro deles. É como se o Monty Python fizesse vídeos hoje. Tá vendo? Aí tá lá, Brownie com 3 ingredientes. Aí tá a Leda Naga sentada. Ela cozinha o tempo inteiro sentada na mesa. Os ingredientes, ela fica se esticando pra pegar. Aí são 3 ingredientes. Sendo que... Aí os ingredientes são... Peraí atenção. Água, óleo e massa pronta pra Brownie. E tem 25 ingredientes. É maravilhoso, cara. Que é açúcar demerara, chocolate, fermento. Ela fica impressionada que não tem que botar fermento porque está na massa pronta. Mas é muito bom, cara. Ela fala que são 3 ingredientes. Um é massa pronta. E é só misturar os outros. Ela fica misturando aquele concreto. E ela é um vídeo de 10 minutos que entretém. Essa é a parada que eu tô falando aqui. Ele entretém. Ela consegue fazer um vídeo de 10 minutos. Falando de uma receita que tem 3 ingredientes. E ela fica sempre maravilhada com o fato de só ter 3 ingredientes. Tanto que um deles... Cara, esse é muito bom, cara. Eu adoro esses canais particulares. Particulares. Não convencionais. É muito bom, cara. Esse vídeo, pra ter sido feito, ela tinha só ter puxado um malbôr ali no meio e pro final. Um malbôrão, né? Um malbôrão. Porque é muito bom. E assim, não tem corte. É o tempo inteiro. Ela fica mexendo aquele concreto ali de bolo. De massa pronta. E não acaba nunca. E ela tá lá falando. Gente, 3 ingredientes. É inacreditável. E não sei o que lá. E agora... E aí, cara. E aí tem uma hora que eles vão fazer, tipo, passagens do tempo. É muito sentável. É muito bom. E aí... Eu acho que é o sobrinho, né? Sei lá o que é dela. Alguém que tá produzindo um vídeo com ela... Filma um relógio. Num ângulo até maneiro, assim, sabe? Cinematográfico. Só que ele não acelera o relógio. Ele nem mostra... Não. Tipo, deixa um tempão. O relógio dá, tipo, 3 voltas pra mostrar o tempo passando. Caraca, é muito bom, cara. É muito bom. Eu fiquei feliz de reencontrar esses canais, assim. Faz um tempo que eu não vi um canal, assim, particular desses. Quer dizer, o vídeo tem 10 minutos. Sendo que 3 é o relógio girando. Eu assisti todos os vídeos culinária da Lenda Naga. Tem vários. Olha aí. É porque ela tem várias entrevistas, né? Que o background dela é de jornalista, entrevistador e tal, né? Mas aí ela tem essas pérolas. Que é cozinhando... Não chama assim, mas devia chamar. Cozinhando sentado com Lenda Naga. Mas não chama. Infelizmente, não chama assim. Isso é o que podemos chamar de gosto peculiar. O legal é que ele conta com tanto entusiasmo que até a voz dele muda. Obrigado por gostarem do canal. Já somos 17 mil nerds e eu só tenho a agradecer. Agradeço também pelos feedbacks e pelas sugestões. Nos vemos no próximo vídeo. Ela cozinhando sentada. Agradeço também pelo canal.